Gabriela, perfeito! Tassil, olha o que Deus está confiando hoje, Lucas. Tempestades, provações, tentações, nunca esqueçam aquilo que Jesus disse. Se estiverem unidos a Ele, vocês suportarão tudo. O que Deus uniu, o homem não se separa. Não deixe que nada e ninguém separe você. Te recebo, Gabriela, por minha esposa. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Música Especial pelo dia de hoje. Que eu imaginei que seria uma coisa tão emocionante. Estar aqui na igreja, que a minha mãe sempre me pediu. Música 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 Música